O sentimento é de imoralidade e de impunidade. Gente, eu estou estarrecida, eu e o Brasil inteiro, com a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. E agora ele se torna elegível para concorrer às eleições agora em 2022. A nossa nação considera essa decisão uma afronta à justiça brasileira e aos brasileiros de bem. O povo sabe que o ex-presidente Lula cometeu vários crimes. Ele foi condenado em processos com milhares de provas, muitas fotos, muitos depoimentos que confirmaram, por exemplo, que o triplex era do Lula, o sítio era do Lula, tinha cueca do Lula, camisa do Lula, coisas pessoais do Lula. Os pedalinhos tinham lá o nome dos netos do Lula, sem falar nas acusações de desvios de recursos do BNDES, que chegaram a 3 trilhões. Mas agora, Fachin, que sempre teve uma forte ligação com o PT, um ministro indicado por Dilma, numa decisão monocrática, ele inocenta a alma mais honesta da nação. Todo o trabalho, toda a investigação da polícia, ministério público, juízes, ministros, vem um ministro aí e joga fora todo o trabalho no lixo. Essa decisão é uma verdadeira vergonha para a nossa nação. O pior disso tudo, eu quero falar aqui com vocês, é o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ainda comemorar essa decisão, comemorar a impunidade. Olha, Pernambuco está muito mal representado. Uma coisa eu aprendi, quem defende ladrão sem procuração, se não for parente, é comparsa. Fiquem atentos aí, pernambucanos, eu vou ficar aqui sem temor, sendo a voz incansável em Pernambuco contra esse governo canceroso. Não esqueça você que Lula solto não é Lula eleito. Nós vamos mostrar isso nas urnas em 2022.